Este ano, a campanha de vacinação contra a influenza começou no dia 28 de março e encerrou oficialmente no dia 31 de maio. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde era vacinar pelo menos 90% dos grupos considerados prioritários, mas a procura pela vacina foi bem menor do que o esperado. A nossa meta para a vacinação é 90%, então a gente encerrou a campanha com a meta de 59,7%. A gente atingiu, não chegamos nem perto dos 90%, por isso a gente continua vacinando, continua pedindo para que a população procure as unidades de saúde. Frente ao Estado, o Estado está com a cobertura de 45%, então a gente está acima do Estado, da nossa região, porém não é uma situação confortável. Dos 15 municípios que compõem a sétima regional de saúde, Itapejara do Oeste foi o que teve o menor número de aplicação de doses. O grupo prioritário que a gente teve maior adesão foi as puérperas, está com 84% e o grupo que menos vacinou hoje foi as crianças, então com 54%. Então a gente continua pedindo para que a população continue procurando, então as crianças, as puérperas, gestantes, trabalhadores de saúde, idosos e professores que procurem, continuem indo para que a gente consiga melhorar a nossa cobertura vacinal. E aí